Tudo bem? Seguinte, eu não sei se já apareceu pra vocês Um veículo que deu um poste Que deu o que? É, bateu num poste Só um pouquinho, acabou de chegar a viatura aqui, chegando na contramão Não, pode deixar quieta aí, na via rápida do Pinheirinho Portão Já chegou a viatura aqui, já pra eu dar uma verificada Tá bom, então Obrigado pela atenção, obrigado, tchau, tchau Boa noite, guerreiro Tava fazendo um 9-0 aí Que horas que foi a brincadeira, hein? Já saiu no 9-0 É, eu sei, tava fazendo no 9-0 Que não tinha ninguém aqui ainda Acabou, acabou de chegar